E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta a Battlefield, eu tô aqui com o Void, e o Arcanthus, e o Mandrake e o Judarts, e eu vou começar no tag. Eu tenho que ir no avião de novo pra morrer de novo. Pessoal, eu peguei um Landship aqui. Também peguei um. É, vocês estão tomando um track aqui comigo. É nóis. Vamos derrubar o Metal lá no avião. Se eu derrubar o Metal. Se eu der dano, atirar em você, eu dou dano? Deixa eu ver. Mano, é difícil manter o avião... Ah, vai capotar! Peguei. Pô, tu quer uma carona aí de Landship, ou vai ficar aí o Judarts? Pô, não, eu quero sim. Agora, eu vou lá pro B. Eu vou lá pro C. Pô, é muito bonito o Landship, cara. Você acha? O jeito que ele se move, eu acho legal. Ah, eu sou um Tank, não sou uma Landship. Não, eu sou um Heavy Tank. Landship de todo mundo, velho. Aí... e gente... Não consigo passar por cima desse muro? Não sei. É... Fuck you. Olha a casa, mano. É muito louco de ser as casas. Arcan. Eu sou foda. Quem precisa de estradas quando você é um Landship? Por isso que eu acho que os Tank deviam ser liberados pra todos. É... Ah, eu gostaria das ruas. Falta... Ah, tá. Ah, como vocês já estão nesse bagulho aí, indo pro C, eu vou pro D. Esperem alguém em Arcanthus. Tá, fora? Eu tinha pegado nossas chamas ali. É, eu vou marcar D como objetivo. Ninguém pegou D até agora, velho. Se eu destruir esse carrinho, será que eu ganho alguma coisa? Dei, 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 dei. Não é nada. Estou indo. O problema é se tiver um Lightship lá. Não, aí você pega o Lightship, mano. Olha lá, tem um Tank lá, ó. Aqui, ó. Eu estou sem visão. Onde? Aqui, bem na frente. Pega, que barcante. Eu estou consertando o meu Coase enquanto isso. Pra não perder. Aí, preciso vazar. Caceta. Matei um cara que estava ali do seu Tank. Tem um cara até de C. Tentando marcar, mas não dá. Sai, 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 sai. Sai do Lightship, sai do Lightship. Ah, agora já é. Pera aí. Eu consigo te reviver. Ele está atrás aqui, gente. Eu marquei ele aqui na frente, né? O cara vai te matar, velho. Peguei. Tem um cara rindo igual um louco aqui, velho. Engraçado que como eu peguei o Tank, eu não estou como um médico, tá ligado? É, você está como Tank. Engenheiro. 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 Eu vou ficar aqui, tem uma armantilha. Eu acho que empaquei. Não, é anti... É artilharia, sim. Vamos pra caramba. Alguém está atirando de longe de mim. Levei 80 de dano, então é um Sniper. É, morri. Ah, capotou o Tank. Está virado. Eu acho que já era o meu Tank. É, um Sniper me pegou. Eu estava tão bonita. Vai escudir. Ah, eu vou pro ar. Eu vou pro ar que estão pegando o ar. Eu consegui perder o Tank sem fazer porra nenhuma. É, no começo do jogo a gente falou que tem gente que não sabe jogar titã. Ah, ele desirou. Ele desirou, desirou. Eu vou nascer no Mandrake para tentar pegar a Delta. Peraí, se desirou é auto-estouro. Olha o cara em metal nas costas. Nossa, foi dois velho. Dois na rajada só. Eu estou aqui ainda, hein. Estou em Delta. Ah, o cara tem um mili antes de mim. Cadê o tanque dos caras? Tinha um tanque dos caras em algum canto. Cadê eles? Alguém está vendo? Deixa eu atropelar esse carinha aqui. Não, pode. Pronto. Ae, estamos pegando Delta. Boa. Quem que está aqui embaixo, aqui no OE? Onde? Onde? Era o B, no B. Ah, achei que era inimigo. É inimigo. Está em bravo? Então deixa eu ir. Aham, tem um tanque lá. Eu tenho um anti-tanque aqui. Olha lá. Au. Cadê, 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 cadê? Tem alguém aqui. Eita lá dentro. Tem alguém atacando por trás. Ah, tem um avião. Tem um avião. Ah, eu fui atropelado por um avião. Nossa, o Uber me matou. Sim, eu fui atropelado por um avião. O que? Bro. Você morreu como é, cara? Tá, eu vou nascer em bravo. Tenta aquele brinco. E ordenar para a gente pegar, bravo. Eu vou, fighter. Vamos tentar derrubar esses aviões chatos? Não que eu consiga, mas eu vou brincar. Cara, é muito ruim. Eu estou indo para bravo. Eu estou de médico. Eu também. Tem um carrinho. Ah, eu estou de scout. Peguei a classe errada, cara. Mano, não sei jogar scout, não. Tem um landship aqui, velho. Wow, tem um landship aqui. Hum, merda, merda, merda. O que eu tenho? Tentidamente. Vai, vai, vai. Vai, clica no cara. Puxa um assault, caramba. Ah, eu não consigo controlar essa desgraça. Vamos tentar o controle, vai. Ah, não. Pula, 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 pula. Mãe. Dá, não. Meu, eu sou muito ruim. Aqui, o arcanto sonou. Aff. Fechou. Segunda tentativa. Fight, bora. Vai no B, Law. Ah, mano, fuck. Eu não fuck. Nossa, velho. Você viu o tanto de gente que tem no Steam? Tem 10 contra 11. Nossa. Ué, pois é. Merda. Pois é. Meu Deus, cara. Era bom a de ontem que estava 48 contra 48. É. Mas deve ser servo demais. Um sniper. É. Provavelmente é só. Talvez veja o sniper lá correndo, Law. Eu vou nascer no Cossacks. Esses caras que conseguem matar com um tiro, você correndo. Cara, o controle é muito mais fácil de controlar o avião, hein? Cossacks, eu estou diante de tanque à sua direita. Caso você queira algo, é só ordenar. Eu só não faço pizza. Eu só não faço pizza. Ah, eu faço pizza. Ah, eu faço pizza. Olá. Nossa, quase batido. Não sei quem é, porque não dá pra dar alt tab agora. Por quê? Por quê comigo, eu acho. Olá, tudo bem? Ah, meu Deus, putin. Tem alguém bravo? Tipo, alguém inimigo. Não, inimigo. Eu tô bravo. O que ele tá tirando aqui? 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 Ah, cacida. Eu tô num duelo aéreo aqui, mas... Mano, é um negócio lá no fim do mundo, será? É, é um anti... É um anti... Engenheiro que tá lá na frente. Eles vão pro C? Tipo, muito longe. Quer dizer, o cara tá pilotando, não é a gente? Hoje o Dards. Aperta X e segura. Ah! Aperta X e segura. Cara, o céu tá dominado. Aí tem muitos avés inimigos. Ah, meu Deus. O cara embarcou aqui e vamo vazar. Que cara embarcou? Cara... Nossa! Seu microfone tá... Tá muito zoado. Tá. Tá. Começou? Sim. Ah, quem que tá pilotando? É o Cossax, mas ele tá reparando. Agora vai. Eita. Tem um monte de gente. Eu tô procurando também quem tem metido. Tava meio pra trás, eu acho. Vocês querem pro C? Ah, bora... Não sei. Voltou normal aqui? Voltou. Opa! Wow! Mudou aqui. Tem um carrinho bem... Toma essa lá. Tem uma costela, fi da mãe. Opa! Tem um... Opa! Tem um... Ah, o cara aqui! É, eu vou pegar um remédio pra mim. Aqui, aqui, aqui. Eu peguei remédio, mas não deu. Ah, não rola não. Vamos dizer isso de tentar derrubar esses aviões. Isso, Void. Até porque tem tão pouca gente na equipe que nem faz tanta diferença. Quem que tá atacando a gente? Atirando a gente? Eita. Eu nasço e morro aqui na explosão. Foi um... Ah, é o cara lá em Alpha. O anti-tank lá em Alpha. Então, como... Tem tanto... Tão pouca pessoas em cada equipe. Talvez valeresse a pena... Cada um ficar num ponto e segurar. Cara, quase não tem gente. Bora Alpha? Eu tô indo pra Alpha. Bora lá. Evolução de avião. Eu tô em Apples. Apples. Se vocês virem... Verem aviões... Me... Marquem, por favor. Vê se eu consigo matar alguns. Ixi, além dos aviões tem... Orcas. Algum tiro veio pra cá, hein. Siga aquela... Siga aquela... Siga aquela girafa. Eita tela! Olha o avião aqui. Um Alpha. Acabou de te passar pelo Alpha matando a gente aqui. Ah, não sei não. É, eu tô aqui, mas... Tipo, eu tô no... No céu tentando matar uns. Mas tá difícil. Porque... Eles têm mais do que eu. Tem um avião atrás de você, Mandra. Olha, ele tá atrás da gente... Metal. Tô no avião aqui. Aqui, ó. Alfa, Alfa. O que me matou, velho? Ah, foi um carrinho. Esse que é o bombardeiro. Aonde? Aonde? Tem um carrinho no ar. Tem um carrinho no ar. Bem no meio das pedras. Mano, é... É difícil que eu... Ai, caralho! Eu queria jogar a bomba nele. Tá, eu vou ter que... Voltar e reparar. É, os dois caras estão aqui fazendo a gente. Ai, que isso eu vou? Eu tô morto. Eu levantei. Ai, minha cabeça. Peraí, a impressão minha... Sai daí, sai daí, sai daí. Partiu o B, partiu o B. O que que deu? O avião tinha perdido o controle. Ah, muito tarde. Eu não... Ele tava em parafuso, eu não conseguia controlar. Aí eu bazei. Controlar? What? Controlar. Vou pegar o suporte. Ah, mano. Porra, já nasce, tô morrendo, cara. Aí é complicado. Nascendo com o Mandraken, tá bravo. Ah, meu Deus. O cara tá atrás de mim aqui. Tô louco. O cara tá atrás de mim, olhei o metal. Mano, esse avião tá matando toda hora que eu nasce, eu. É... Tá nascendo de avião, deve... É um piloto muito bom que tá adotado, né? É... É um piloto muito bom que tá adotado, né? Piloto bom, velho. O cara voando, velho. Metal, tô ligeiro. Ó, tem avião se tu quiser pegar aí, eu não sei pilotar. Tô ligeiro, velho. Eu sei. Bate, mas... Faz parte. Tem ferro de olho que eles vão vir da... Ó, avião já me bombardeou aqui na cabeça. Eles vão nascer em bravo. É, eu tô aqui. Também tô. Então, mas eles vão nascer, tipo, na montanha... Nossa! Uh! Pegou alguém? Eu atirei aqui, cara. Tá ligado aquele bagulho aqui, tipo um canhão? Aham. Sim, mas eu atirei e destruí o Bomber. Como é que tá o Alpha aí? Tu vai conseguir pegar ou vai? Peguei. Destruí o Bomber filha da mãe aí, né? A outra... Outro Bomber aqui. Pera aí. Vamos andar. Tem um Bomber... Tem um Bomber perto do Alpha aqui. Ó, de volta o cara do avião, velho. Ih, o cara joga muito bem. É, ele tá. Ele tá fazendo razão de bonitinho. Ó, fiquei esperando que tem... Se não jogaram uma granada. As costas... Da onde? Sniper. Lá, lá na montanha. Marco. Vou pegar o... Vou pegar um avião só pra pegar uma carona aqui. O nosso friendly armored train. Nasce no trem. Ah, não deu. Tentei fazer kamikaze, mas não deu. Tem alguma coisa atirando. Eu morri com o Arkans. Aê? Tu nasceu comigo? Obrigado, Arkans. Só que eu nasci. Mantei uns 700 snipers atirando em bravo aqui. Aê, tô no trem. Eu também. É, o bom é que ninguém... Não vai ter muita competição pra entrar no trem. Acho que o trem cabe 6 pessoas. Aí o nosso time inteiro vai estar no trem. Aê, eu sempre quis ser maquinista, cara. É, mas é uma da hora. Você fica andando pra frente e pra trás e só. Aham. Mas é... No maquinário eu consigo pegar o A, o D e o G. Tá, agora marca em aviões que... Ó, o avião tá passando pelo Alpha. Acabou de passar pelo Alpha. Eu tô atirando nele. Sim, passou atirando em mim. Tirei 33 de dano nele. Só que os caras sabem recuar pra... Ó, os caras sabem fazer rasante, tá? Tem que saber qual é que é pra curar. Lá pro fim do mundo curar. Olha lá a artilharia. Mano, esse artilheiro aqui eu já fiz a festa. Tão pegando o B, na real. É, tô vendo. Dá pra você jogar... Para um pouco, Arcanthus. Para! Onde você tá? Dentro do trem aqui, Void. Eu tô, eu tô... Ah, avança pra Delta pra gente pegar. Tá, eu vou ficar aqui no trem então. Tem como a gente pegar. Então, avança pra Delta, o Arcanthus. Você que tá controlando, né? Tô. Cadê o cara? Você precisa de ajuda aí? Posso ir pro Delta? Ok, então. Sim. Tô no trem. Contigo eu e o... Andraka. E o Disque da Elícia 0800. Olha o carinha aqui, ó. Atrás de mim. Tá, eu vou parar o trem porque eu vou... Eu vou pegar um... Uma coisa pra tirar. Uma coisa pra tirar. Nossa, é muito rápido pra pegar, né? É, com um monte de gente. Com o trem. E3, Void. Quer dar pra... G? É, eu vou pra G. Se bem que... É, o A tá protegido por enquanto. O B, na real, que a gente tem que pegar. Ó, aquele avião safado ali. Ó, tem um cara aqui, ó. Um cara aqui, ó. Acho que é um tanque, não sei o que que é. Uma estrelinha marcada aqui, ó. Um lado. Tem que ser com... É um tanque, é um tanque, é um tanque, é um tanque. É um tanque, é um tanque. Tô atirando aqui nele. Eu também. Eu também. Aê, beleza. Morreu. Alguém tá pilotando já? Aí, beleza. Explodiu o carro dos nossos amigos lá. Ó, tão pegando o A já. Nosso time tem onze... Tem onze pessoas. Tem seis pessoas no trem. Tem mais que o trem seja o AP. Aqui o tanque aqui, ó. Light tanque aqui, ó. Destrói o da light tanque. Tô ligado. Só fica parado pra onde a gente pega. Porque só algumas armas do... Ó, ó, ó. Um bombardeio aí, tirando. Aham. Aê, acertei. Acertamos tudo. Que foda. Aê, conseguimos destruir. Aê, beleza. Maldito. Mata ele. Deixa ele fugir, não. Vamos voltar agora. Sim. Eu que tô pilotando, velho. Tinha um avião lá na frente, hein, do trem. Tá lá, perto do lado. Ó, um avião lá, vindo lá. Lá de longe. É, eu tô vendo. Atrás provavelmente vai aparecer daqui a pouco os cara dando as palmas. Os cara pegaram o A. Tem que atirar bem na frente. É, não. Essa partida a gente vai perder. Por causa desses dois do aviador aí, velho. Por causa não tem tempo. Não tem gente o suficiente. Também. Mas os cara tão jogando bem. Tá aparecendo dos CS aqui. Ó, pra cê ver. Tem um sniper na face d'água, velho. Tinha um sniper na caixa d'água. Tipo, se eu tô... Minha classe é Assault. E eu pego um carrinho aqui. E eu pego um monte de XP dentro do carrinho e atacando geral. Continua o ganho de experiência de Assault. Minha ideia. Tem um monte de gente chegando em Bravo, hein. Alguém tinha que descer e ir pra Bravo, entendeu? Já desci e fui. Tem um cara ali em cima do negócio. É, eu vi. Mas tinha um cara ali. Mais um, acho. Ah, tem ali, ó. Tinha um ali também. Não tinha essa coisinha. Ficar de olho pros céus. É, Dragon Ball é da hora. Ah, estou de Flamethrower. Vou lá pra Charlie. Dá pra voltar já. Dá pra começar a ligar pro... Indo pro... Indo pro... Pro... Pro G. O trem é basicamente isso. Pode. Oi. Ah não, você tá sozinho. Não, esse negócio aqui não... Só cabe um. Ah não, bota fé. Olha o avião lá em cima lá, onde eu tô atirando. Tô no A aqui. Quer dizer, não sei. Sei lá onde que sou. Eu tô indo pra Charlie também. Ele vai querer bombardear a gente. Tá vendo alguns tiros aparecendo aí, Vod? Eu vi, ó. Era você. Tá procurando, ué. Quem tá atirando. Eu? Ó o Bomber ali, hein. Ó o Bomber lá em cima. Aê. Uh. Errei. Como, qual é a vida desse Bomber, velho? É porque ele sabe recuar e curar. Um tiro só já mata. Peraí, Void, tem alguém atirando em mim por trás. Me deixa defender aqui. Ali, aê. E por aí mesmo. Vai, 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 vai. Nossa, o Flamethrower mata muito rápido. Flamethrower é bom, velho. É só chato porque você fica respirando no cangore toda hora. Vamos destruir umas casas ali. Tô indo embora delta. Destrói a casa aí também. Ó o cara lá embaixo lá onde eu tô atirando lá. O Battlefield não tá muito Battlefieldado. A gente vai sair daqui e ele vai pegar. Ó o tanque. Opa. Oh, aonde o tanque? Vamos pilotar de fora. Não, vamos pilotar de dentro que é melhor. Que tanque? Pois é. Ó o bombardeio lá em cima lá vindo, dando arrasante. Tira. Ah, tô no ângulo ruim. Merda. Tô perdendo Charlie de novo. Charlie Charlie. Ô carinha descendo ali dos paraquedas. Aê, consegui destruir o avião, caceta. Vou pegar um cara aqui. Pronto. Acertou o Void hoje. Matou o que? Ele quase acertei o Void. Ó os caras tão pegando o G lá já, tá vendo? Faz aquele ponto que era mais instantear o E né? Vamo lá. Vem aqui ó. Ninguém podia sair e tentar pegar o B. Cara, um tanque me matou lá em cima. Ó, tem um tanque lá no B. Tem um tanque bem no B. Vez da casa. Aí ó. Tô acertando algumas pessoas. Temos perdido o Objetivo Charlie. Pára aí, pára aí. Eu não tô dirigindo. Eu que tô dirigindo, pô. Pára, pára aí. Volta pra frente. Que isso aqui? Até agora eles estão no tanque bem. Hum. Vou te lancheap. Ae, outro Bomber. Acho que lancheap não é muito bom nessa situação nossa. Olha o cara aqui em cima do Coisa. Ae. O lancheap precisa de duas pessoas. É, mas o lancheap é muito lento pra... Não, ele precisa dos dois canhões pra funcionar, senão não tem muita função. Ah, verdade. Não, mas... Cara, bom. Pois é. O Heavy Tank e o piloto geram canhão. Ele contrai o fantasia, ele é bom. É. Tipo, o Heavy Tank e o piloto usam canhão já. É mais fácil, se tem pouca gente. E tem um cara na área, hein. Cadê? É, é o Light Tank que você tá falando. Tem um cara na A? O problema é que enquanto eles ficam com o F, sempre que a gente pegar o G, eles vão pegar de volta. Tem um tanque aqui. O que a gente podia fazer é o seguinte, o A é difícil eles pegarem, beleza? Porque fica muito longe. A gente fica parado aqui no G e eles não conseguem pegar o G, a gente fica com o G pra gente. E alguém defende o A e o D. E talvez o B, que fica tudo perto dessa região. Olha os cara fugindo lá. Vai fugir não, amigo. Pronto. Pronto. Matei maluco. Enemy killed. Nossa senhora. Ô, vamo tentar fazer isso. Vamo ficar aqui. Vai, vai, vai. É o seguinte, vamo pro D e pro G. Pro D e pro G. E alguém defende o A. Ah, hum. Ué. Alô? Aê, capturemos. Deu um lag ferrado aqui. Pronto. O E é nosso. O cara de cavalo aí, olha os caminhões. Tô levando tiro de algum canto. Tem muita fumaça, eu não tô conseguindo ver. Aviãozinho zoeiro atrás do nosso avião que tá voando. Ah, não é ninguém então. É um cara de cavalo lá, ó. Tô vendo ele. Bora lá. Espero que ninguém venha aqui, né? Porque o E é muito chato de vir e descer aqui tudo. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Vem aqui, ó. Tentou ele se esconder. Bem na frente da maquinarista. Ó o de cavalo aqui também. Já tá no Void. Ou vamos pro G de volta, não precisa ir pro A. O A nosso já. Eu acho que eles vão explodir nosso trem ainda. É, nosso trem tá quase... Tá na metade, velho, ainda. Mas não dá pra arrumar ele? Não. 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 Ele tá com 45 de vida, velho. Ok, eu vou segurar. Ó, tem um tanque lá no D. Tem um tanque no D. Tem um tanque no D. Volta lá. Volta lá que tem um tanque. Tem um tanque no D. Tá chegando atrás da gente. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Aqui, ó. Não é um tanque, é um carrinho. Mas mete bala. Ah, não tem como acertar ele, não. Ó, esse bombardeiro tá dando mole aqui. Eu tô marcando os caras. Tem um cara lá no D. Aí, destruímos. Quanta... Acordei essa que esqueci. Tem um... Tem que diminuir a... Uma opacidade dos objetivos. É muito... Ó, a gente tá... Ó, ó, ó. A gente tá indo bem aqui. O A tá lá até agora o nosso. É só defender B que eles não chegam em A. O G tá capturado? Tá. Eu tô em Bravo. Vamos lá pro GG. Alguém vai no E ou não? De novo? Os caras pegaram? Não. Ah, tão pegado. É muito chato ir lá. Mano, eu vou ficar na banheira aqui no... No Bravo pra ver se a gente... Levei uma granada... Os caras tão de kamikaze no trem, velho. Cê viu, cara? Aham. Ó o tanque, ó o tanque lá. Onde? O tanque na sua frente aí, Mandrake. Cadê os caras? Mazara? Mazara, tô pegando o F, hein. Tem ninguém. Acho que os caras tão indo no G também. Tem que recuperar. Ó o cara aqui, ó. De... De... No carrinho. Eu vi um carrinho saindo do F. Nossa, tem tanta fumaça que eu não consigo ver nada agora. Troca de... De... Ó o bombardeiro lá na puta que pariu. Au, au. Caiu tudo aqui. Será que... Foi... Bombardeio? O que é isso? Eles tão pegando o G, cara. Eles tão... Tá cheio de gente aqui, ó. Na real. Vai um pouquinho mais pra frente que a gente consegue atirar neles. F neutralizado. Eu não tô chegando. Segui um pouco a ida. E eu preciso enxergar aqui. Quem de nós que tá em Alpha? Que que vai mais pra frente? Não, tá bom aqui. Mas eles tão em algum lugar que tá pegando. Ponto. Tá vendo que tá diminuindo o ponto? Ó aqui um carro aqui, ó. Ali? É bem lá, ó. Na frente. Tá chegando um cavalinho, ó. Acho que aqui, ó. Já tinha um cavalinho. Ou aquele que morreu. Roubaram nossas maçãs. Beleza. O... 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 Eles tão pegando de volta. Tá difícil de segurar o G aqui. A gente vai morrer aqui, velho. Tô indo aí no G. É. A gente vai morrer, eu acho. Ó lá o tanque lá. O tanque lá. O tanque lá onde eu tô atirando. É muito louco, velho. Ó o tanque lá. Vai pular, velho. Que tá ruim. Lenship damage. Deu uma bugada aqui no FPS. O FPS no lag. O que? Ah, travou o jogo pra mim. Eu vou pra... Eu vou pra onde, galera? Será que eles ganham muito ponto? Nasci min. 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 Não, tá complicado. Já foi complicado. Não, tá pegando negros, velho. Não tem arma. Achei que tu mental. O sexo. Masculino. Eu tô indo pra D, hein, velho. Sodeio essas armas muito automáticas. Saudades, essas coisinhas do médico. Eu prefiro as armas mais automáticas. Tipo, semi, né? Um avião lá. Mas as de tiro 1 eu quero... Eu comecei o cara na porrada. Se não mata um na porrada, não valeu a pena mudar. Eita, preula. Ó o avião ali em cima. Chegando em Charlie aqui. Veio desabilitado. Beleza. Ó, caiu ali, ó. De... Cara... Ah, não. Não dá pra virar porque... Aham. Tem... Tem um monte e não tem, viu? Um monte de trotaria. Aonde? Tem. Tem feria perto de nós aqui, ó. Pô. Tava com tantos pontos. Sodeio. Vou de pra frente. Não, 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 não. Nas costas aqui, ó. Matei um. Aí. Mas tá, vai pro que pra frente. Tô... Tô com pouca vida, hein. Tem que avisar, Mandra. Que eu não tô vendo onde você tá tirando, não. É, mas a gente vai perder de qualquer... Tipo assim... Na verdade, não. A gente não tá ganhando... A gente não... Não vai perder pontos. Eles não vão ganhar... Não, não, não consigo. Morto pelos escondos. Morto pelos escondos. É, morto pelos escondos. É o último horde. Mas perdemos o trem, né, velho. É, a gente vai perder porque... Nos outros Battlefields era assim, que ele tinha maior parte dos pontos, eu acho. Tipo nesse... É, a gente tá bem em ponto. Na real, eu tava primeiro em ponto antes da disconnect. Eu devia tá com... Quando eu saiu, eu tava com 17 mil. Não, ponto que eu falo... Ponto que eu falo... Ponto que importa, não o ponto pessoal. Ah, do time. Do time. Beleza. Tá 298, 260. Tipo, se a gente tivesse feito essa viradinha de dividir pra conquistar... Antes, um pouquinho antes. Segui, meu irmão. Eu tava fora lá com o carrinho conquistando os bagulhos lá. Ah, mas a gente quase chegou. É. Mais ou menos. Bom... Se é que isso aqui vai ser publicado. Valeu pra assistir. Até a próxima, galera. Falou! 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 Falou!